Bocaps dentro do Canva. Tenho aqui o meu palco de criação, tá? E é o seguinte, eu vou trazer aqui uma imagem, vou trazer aqui uma imagem. Vou botar, por exemplo, essa imagem aqui. Participe do desafio Impulso Canva Design, o desafio que vai avançar você para a evolução dos novos designs de Canva. Link na descrição ou aponte o celular para o QR Code. Tá? Tá aí a fotografia da mulher ou do homem. Não sei se é a mulher ou o homem, deixa eu ver aqui. Acho que é um homem. É, tá aqui. Beleza, tá aqui a fotografia. Eu clico aqui em cima em efeito, ou seja, clico na foto, clico aqui em cima em efeitos, efeitos, clica nele. E aí, se não tiver conectado para você, tá? Se não tiver conectado para você, vai estar aqui embaixo, tal como tem aqui, ó, esse Style Transfer aqui. Vai estar aqui embaixo. Você clica e o Canva vai te perguntar. Você quer conectar aqui? Você clica em conectar, tá? E aí pronto. Vai ter uma aba aqui chamado Smart Mocaps, que é o nome do sistema. Nome do sistema. Então, se eu clicar aqui em ver tudo, ele vai me dar aqui vários mocaps, já que o próprio Canva já tem essa conexão com o Smart Mocaps. Ah, Diego, eu estou vendo que tem esse book 1, mas para mim sumiu. Ah, cara, é um site, atualiza. Às vezes o Canva parou de utilizar. Então, é aquilo. Não tem, não tem, tá? Então, tem aqui já alguns populares, que a galera já está utilizando. Tem aqui os mocaps de smartphones. Tem aqui os mocaps, sei lá, smartphone 9S. Computadores. Cartões. Não só de cartão de visita, mas outros tipos de cartões. Ah, quadros ou postres, né? Diferentes estilos aqui. Livros. Ok? Tem aqui já alguns. Clothing, que seria vestuário, né? Mugs, que seria canecas. Tá? Então, por enquanto, até o momento da gravação desse vídeo, o Canva conectado diretamente ao Smart Mocaps, ou seja, Smart Mocap dentro do Canva, tem isso. E já é bastante coisa, e dá para você fazer bastante coisa. Ainda tem o site Smart Mocaps, que você consegue fazer mocaps lá e trazer para dentro do Canva. Tá? Então, pera para você ver, tá? Então, como é que funciona o Mocap dentro do Canva? Selecionei a foto, selecionei o Smart Mocaps, e agora eu posso escolher onde que eu quero colocar isso daqui. Essa daqui é uma foto que eu posso colocar, por exemplo, aqui, com esse estilo de Mocap. dessa fotografia, desse rapaz aqui. Vamos ver se vai? Clica na foto, clica aqui no Mocap, e ele já vai transformar essa foto aqui, e vai aplicar o meu design, aqui onde é que está escrito Your Design Here, o seu design aqui. Ele vai aplicar aquela fotografia aqui. E está pronto aí a aplicação do seu Mocap. Vamos fazer mais um? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais, e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as faturas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.